Para que não fique nenhuma dúvida, as câmeras estão colocadas exatamente para isso, para que você possa tirar todas as dúvidas no seu futebol do domingo. Aí cobrança para o time do Corinthians, partiu o Marcelinho, é sempre perigoso, Edinho! Encheu o Pai Pelé de orgulho, olha só, foi na chamada gaveta, bateu de três dedos o Marcelinho, na chamada gaveta o Edinho pequenino foi lá e fez uma grande defesa, o Marcelinho se lamenta, não se lamente não Marcelinho, você fez sua parte. Grande cobrança do Marcelinho e grande defesa do Edinho. Olha o lance na área.